A Maria Regina é diretora de escola. Além de ensinar, ela também lida com vários desafios no dia a dia para administrar a unidade. E para discutir a importância da gestão escolar, foi realizado nesta tarde o seminário Diálogos sobre Gestão da Educação, promovido pela Fiesc. Maria Regina aprovou a ideia e falou sobre a necessidade desse tipo de mobilização. A gente não vê o gestor como aquela pessoa estritamente preparada para aquilo, que até então o gestor é um profissional da área da educação que assume. Mas o que eu estou aprendendo hoje é que é um profissional que deva entender um pouco de tudo. E essa prática deve continuar, não pode parar por aí não. A iniciativa que faz parte do Movimento Santa Catarina pela Educação, liderada pela Fiesc, contribui para a melhoria nessa área. Qual que é o nosso objetivo? É mobilizar, é articular, é influenciar os principais atores da educação para que nós possamos melhorar a educação do nosso estado. Os números em relação à qualidade profissional aqui no estado são alarmantes. Conforme o portal da Fiesc, no estado de Santa Catarina, somente 54,4% dos trabalhadores da indústria possuem escolaridade completa básica, enquanto na região sul são somente 58,9%. Para que esses números diminuam e a qualidade aumente, é preciso ter meta e foco, conforme explica o diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos. Ou seja, ter metas para a educação, saber quanto custou para alcançar essas metas e se de fato a população percebeu esse avanço na educação. E para isso é preciso mobilizar a educação. O seminário integrou profissionais de escolas públicas e privadas, entidades e de diversas empresas da região da Amurel. O seminário integrou profissionais de escolas públicas.